Música Bem vindos ao canal Transatlânticos Antigos No vídeo anterior falei sobre a sala de fumantes e a biblioteca da segunda classe e neste vídeo irei falar sobre o convés de passeio, a barbearia e o restaurante da segunda classe mas primeiro, considerem se inscrever no canal e deixar o like no vídeo Vamos lá Haviam três áreas de passeio ao ar livre separadas para a segunda classe A principal era um trecho de 44 metros na extremidade traseira do convés dos botes que ficava acima do teto elevado da sala de fumantes da primeira classe As outras duas áreas de passeio ficavam nos convéses B e C entre a sala de fumantes e a biblioteca da segunda classe No deck C, a área de passeio tinha 25 metros de comprimento sendo coberta em uma estrutura de aço com janelas de vidro Este lugar, por ser mais protegido, era geralmente usado como área de recriação infantil Aqui, o convés de passeio da segunda classe, ao lado da quarta chaminé e uma foto tirada durante a sua última escala na cidade de Queenston, na Irlanda em 11 de abril de 1912 As dezenas de espreguiçadeiras recostadas na plataforma elevada do teto da sala de fumantes eram dobráveis e poderiam ser locadas pelos passageiros através do balcão do comissário de bordo no convés C Mas à esquerda é visto os botes salva-vidas número 10, 12 e 14 As três pessoas caminhando sob pesadas roupas são Ilse Dolin, Ada Julia Dolin e Edwin Frederick Wheeler que eram passageiros da segunda classe Edwin infelizmente pereceu no naufrágio e seu corpo, se recuperado, não foi identificado Mas a Ilse e a Ada sobreviveram ao desastre Se desejarem saber mais sobre os convés de passeio da primeira classe, é só ver este vídeo A barbearia da segunda classe era situada no convés E, próxima à secadaria da segunda classe Assim como nas salas de fumantes, este era um reduto masculino Aqui oferecia um corte de cabelo de boa qualidade Quanto também souvenirs e outras recordações da travessia pelo Atlântico Duas pessoas podiam ser atendidas ao mesmo tempo para um corte de cabelo ou barba Tendo na sala duas cadeiras reclináveis, lavatórios de mármore e também um sofá de espera Situado atrás da cozinha que servia a primeira e a segunda classe O salão de jantar da segunda classe oferecia três refeições por dia Em um ambiente agradável, com painéis de carvalho e longas mesas equipadas Com cadeiras giratórias aparafusadas ao piso de linole com assentos revestidos em couro vermelho Para muitos, pelo motivo das cadeiras serem fixadas no chão, era desconfortável Pois a cadeira ficava meio afastada da borda da mesa, necessitando curvar-se para fazer a refeição Ou, às vezes, muito próxima, como no caso de pessoas mais robustas Esta era uma característica padrão mesmo na primeira classe a bordo de outros navios Obviamente menor que o salão de jantar da primeira classe O salão foi projetado para acomodar 394 pessoas de uma só vez A sala era um espaço agradável cheio de flores frescas Com impecáveis civil servers e toalhas brancas engomadas Em folhetos de publicidade, a Watch Star Line falou o seguinte sobre esta sala Os painéis da sala são feitos de madeira de carvalho No final, há um aparador especialmente projetado com um piano no centro O mobiliário é de mogno e o estofamento é de couro vermelho No chão, há mosaicos de linoleo de projeto exclusivo Aqui, o salão de jantar da segunda classe no Olympic De padrão decorativo idêntico ao Titanic Ao fundo, é possível ver o grande aparador central com um piano Usado para o serviço religioso aos domingos Este foi mais um vídeo do canal Transatlânticos Antigos Se gostou do vídeo, deixe um like e considere se inscrever no canal Até a próxima pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho